Vamos abrir um baúzinho? O que vocês acham, meus Cusas? Sim ou não? Um baúas? Então, beleza. Um, dois, três, e... Caralho, ai Cusão! Holy shit, man! Que isso? Que isso, mano? Essa daqui é a mais cara do game, não é, meus Cururuzuns? Puta que pariu, mano! Mano, sabe o que é foda? Agora vai zicar, mano. Quando você pega uma skin boa, dificilmente você pega outra. Valeu, Templario? Vai, vou tentar mais uma. Enquanto der bom, eu abro, beleza? Não é que eu ziquei, mano. É a realidade, mano. Não dá pra ganhar sempre. É como girar na roleta, mano. A chance de você, mano, perder é de 51%, velho. Tá ligado? Beco Bambu! Para, essa daqui é da hora. É da hora, é da hora. Mano, é legado. É legado, meus Cusas. Se eu pudesse, eu daria a skin para o Denão. Vamos pra mais uma? Vocês mandam, eu obedeço. Tô falando pra vocês, mano. Não é sempre que você vai ser feliz, meu Cururuzuns. Não é sempre que você vai ser feliz. Eu acho que eu vou jogar de... Ah, eu tenho um Yasuo no topo. Zed. Vou pegar o famoso que não dá certo. Hoje eu vou apresentar com ele, mano. Filha da puta! Que bom contra o Zed, velho. Pedra mid. Mano, vi suporte. Qual que é a chance de eu perder essa partida? Sei lá. É Smurf, o Zed, guys. Smurf fácil, guys. Aí, ó. Tão ouvindo a live ainda. Seu bandido. Você é bandido, rapaz. Me ama o caramba, mano. Se você me ama, eu te odeio agora. Porque eu entro na partida aí pra querer me atrasar. Por causa disso que eu não subo, mano. Por causa desses caras aí que ficavam atrasando ao meu lado. Um café com leite. Um cafas com leite, guys. Opa. Que isso, cara? Ih, caralho, mano. Boa, meu iaço. Da velha guarda brasileira. É muito foda ser bom, guys. Eu sou bom pra caralho. Eu sou bom pra caralho. Eu sou muito bom, mano. Ô, jungler. Ideia. Pior que, mano. O jungler do meu time não me conhece, meu trota. Eu pego só os smurf laranja do outro lado. E aqui do meu time, só os malucos que estão jogando de óculos com astigmatismo. Mano, eu acho que eu troleio fazer esse item aqui, mano. Não, pior que não. Não troleio, não. E aí? Opa! Ah, cara. Olha esse gank, velho. O que esse cara quer, meu trota? Meu Deus do céu, meu trota. Mano, eu acho que eu vou fazer o dragão, velho. Fazer o dragãozinho. Na modéstia. Na par... Ai, agora eu não vou mais fazer o dragão, velho. Olha essa batilhinha. Olha a bosta. Ah, mano. Olha a diga, guarda-se. Ô, meu jovem. Por que erras? Por que choras? Por que choras? Cara, vamos lá. Tem um Yasuo muito forte. Um WW que não sabe o que tá fazendo. Uma MF que pode escalar. E eu, meu tururuten. Qual a chance de se dar bom, meu chat? Cinco. Que isso, cara? E nem a gank. Que isso, cara? Mano, os... Os mainw é tudo muito louco, velho. Tu é muito louco, WW. Ô, meu jovem. Será que é uma boa escolha? Não, cara. Ele não vai cabecear, meu trota. Ele não vai cabeças. Ah, nunca critiquei. Nunca critiquei, meu currules. Opa. O que é isso, cara? Sumi. S-U-S-U-M-U-U. O cara tá 4-0-2, guys. Eu tentei lutar, galera. Não deu certo. Acho que eu tomei algum fear, sei lá. Alguma parada que não deu certo. E já era, mano. Não tem como, mano. Com a bot lane desse jeito, esse jungler. E a única vez que a gente ficou forte, fez alguma coisa, foi por minha causa, né, meu turrules. Cara, eu sou inimigo dos smurf, velho. Eu não deixo os caras ficarem me batendo, tá ligado? O cara tem que ser muito bom pra ficar me batendo. Pode ganhar o jogo e tal, mas aqui, mano, não vai me bater não, velho. Os caras ficam puto comigo, tá ligado? O cara fala, ah, vou pegar e vou amassar, velho. O cara, ah, vou amassar o cara. Vou lá pegar um bagulho pra amassar. Aí tromba e vê que, mano, o cara aqui é habilidoso. Finalmente. O cara tá aqui há 30 anos. Me! Desestala. Desestala essa porta desse jogo, seu WW. Horroroso. Vai estudar, mano, pra ser alguém na vida. Não joga esse jogo, caralho. Dica de vida, desestale. Não, 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 tu vai morrer pra ele. Você vai desolar, o cara vai desolar. Tu não sabe o que fazes. Essa tá muito forte. Essa Eevee tá muito forte, cara. Ai, Zé da Manga. Ah, cara. O cara não morreu? O Yasuo tá sem força, mano. O que aconteceu? Vai, vai, fia. Porra, mano. Ah, olha a build do Yasuo, cara. Tá certo, gás, isso daqui? Acho que não, né? Ih, fodendo. Solado, lixan. Jogando contra a cara do meu elo, eu sou foda. Agora acontece esse Smurf aí que o pai saiu pra comprar cigarro, mano. E não voltou? E precisa de amor paterno? Caterno? E meu materno? E desaterno? Não, lamenta, meu Cousas. Faz nem cócegas. Vai, cabeceia, cabeceia. Vai, 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 guys. Aí, acabou. Aqui acabou. Aqui acabou, meu Tararatan. Ô, meu jovem. Ô, Xuriana. Fica atrás de mim. Guys, cuidado. Be careful. O Zé de sem amor. Aqui acabou. Aqui acabou, meu trota. Aqui acabou. Aqui acabou, meu trota. Aqui acabou, meu trota. Aqui acabou, meu trota. É só saber... Ai, eu tô com um pouco de medo. Tomei a espada de Grayskull. Caramba, mano. Até que eu não assisti aqui. De repente, há um Miracle. Ixi, tomou. Tomou mordendo. Saia daí. Saia daí, seu corno. Saia daí, seu corno. Saia daí. Saia daí. Caralho, a live toda tá aqui. O time todo tá aqui na minha live. Saia do Maracanã. Bem, amigos da Rede Globo. Bem, amigos da Rede Globo. Alguém. Diretamente de Maracaibo. Aqui falamos. Do último título que o Flamengo ganhou. Realmente faz muito tempo. Na década de 1970. A equipe tá fracassada agora no momento. Entende? Agora virou Pelé. Vem cá, vem cá. Vem cá pra eu te dar um abraço. Que seu pai não te deu. Vem cá. Vem cá, pô. Humilde. Humilde. Vem cá, dá outro abraço. Outro abraço. Outro abraço. Dá um abraço no papai. Dá um abraço no papai. Cara, foi pelo menos aí, mano. Vou ter que falar que o Zed, mano, foi sujeito homem. E vem tomar um abraço no papai. Só morreu porque tomou um abraço no papai. Sumiu do meu conceito. Não é com o cara que faz isso daí, não, mano. Vem dar um abraço no papai. Vem cá, dá um abraço no papai. Abraço no papai. Abraço no papas. Nossa, o Zed vai chegar aqui de pau duro e matar todo mundo. Eu não sabia, cara. Por que você acha que eu tô no ferro? Você acha que eu olho os indicadores do LOL? Agora que eu vim aqui da tab, dá pra ver que o cara ainda tá morto. Receba! Caralho! Se juntar seu time, todo mundo dá um. Pois é, mano. Ainda mais com o famoso cracka de cus. De cuscuz. Eu entendi do que o maluco ia aparecer na live, cara. Eu já tô começando a nem mais ficar irritado. Por que esse moleque que é aqui, mano, tem seu minuto de glória, mano. No final das contas, o cara só quer um abraço virtual, velho. Fofinhos. E rolou. Eu falei, vem pro pai, o cara veio pro pai. Nunca esquecerei, velho. Falei, vem dar abraço. Que tal, beijão? Que isso? Ah, mano, aqui já deu. Aqui acabou, velho. Não tem MR nenhum, cara. É, velho. Isso aqui pode acabar logo, mano. Vocês podem deixar engraçado isso aqui. Eu acho mal chato, mano. Bora ganhar agora. Ficar pegando gente desbalanceada, velho. Viu que acabe logo, que eu vá pro ferro, que vai ser feliz. No final das contas, o que vale é o entretenimento. Lógico, tio. Vocês tão gostando aí? Eu tô gostando, velho. Foda-se. Vou ficar triste se você cair pro ferro. Porque eu sei que, mano, a Riot me trola. Servidor me trola. Ixi. Graça disso, velho. Toma! Rola, bosta! Rola, bosta! Mano, esse cara me mata muito. Tô sem MR. Aí, Zé, de vez de tomar vergonha na sua cara, hein, mano? E para de fazer isso daí, tio. Você quer encontrar comigo? Vai no evento, em team greet, faz. Isso daí é paia, tio. Zoado, tá? Mas você me deu um abraço. Não queria um abraço? Tomou. Agora só me dá minha vida, mano. Que puta que pariu, mano. Minha sessão expirou? Meu Deus! Meu Deus! F, chat. Eu acho que foi F. Tô achando que foi F mesmo. Será que se eu não apertar ok, eu fico aqui, tio? Será que se eu não apertar ok, mano, a conta fica comigo? É o fim. Minha conta de 12 anos. Acaba de tomar um permaban. Um ban por desequilíbrio do servidor. Tô desequilibrando o servidor brasileiro. Acabo de ser deletado. A Riot tentou, humildemente, mostrar que não era pra eu continuar no jogo. Que eles estavam tirando 30 de PDL. E quando eu ganhava, ganhava 12. Eles estavam falando, sai, moleque, ninguém gosta de você aqui. Eu insisti. Eu insisti. Até que aconteceu. Até que aconteceu, cara. Estou deletado do League of Legends. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto